Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fute Resenha FC, antes de continuar com o vídeo, peço que me dê aquela moral deixando o like, e inscreva-se no canal. Durante a transmissão da final da Champions League, o narrador Theo José, foi bastante criticado nas redes sociais. O fato ocorreu quando mesmo narrou o gol de Vinícius Júnior. É do Vinícius Júnior! É do Real Madrid, é do Vinícius! Vinícius Júnior para o fundo da rede! O Real Madrid está na frente, o Real Madrid sai na frente do Liverpool! Vinícius Júnior para o mais da zaga, coloca para o fundo da rede! Agora, o Liverpool tem zero, o Real Madrid tem um, Mauro Betting! O narrador foi bastante criticado. A narração do Theo José no gol foi bizarra, o que será que passou na cabeça dele? Parece que ficou sem voz só por 30 segundos, e depois voltou ao normal. O Theo José está torcendo para o Liverpool não empatar, para ele não precisar narrar mais meia hora de jogo. Após o final da partida, o narrador reconheceu que falhou e se desculpou com os telespectadores. Queria aproveitar para pedir desculpas pelas falhas, apesar da dedicação e da garra. Algumas coisas fogem do nosso controle, mas feliz por fazer parte de uma equipe tão aguerrida e amiga como o SBT. Ficou a promessa cumprida da maior transmissão de uma final de Champions da história, na próxima, vai ser ainda melhor e sem falhas. Depois o narrador, também usou suas redes para pedir desculpas. Era pra ser melhor, tentei, não deu. O narrador também recebeu apoio por parte de alguns admiradores de seu trabalho. Parabéns Theo, você é 10, o importante é fazer o melhor nas condições que a gente tem. Acontece nas melhores famílias, infelizmente acontece quando menos se espera, outros grandes locutores já atravessaram durante transmissões, alguns precisaram deixá-las. Mas não diminui a grandeza do momento, e ainda tem mais finais para vivenciar e narrar. Eu queria saber da opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Esta foi mais uma edição do Foot Resenha, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.